Tá faltando ninguém, hashtag hoje tem Quem troca like, tira selfie, vem dizendo amém Hashtag hoje tem Tem namorado, tem família e tem solteiro também Hashtag hoje tem Hoje tem De novo, vem comigo, vai! Hashtag hoje tem Pensando no povo de Deus, não tá faltando ninguém Hashtag hoje tem Quem troca like, tira selfie, vem dizendo amém Hashtag hoje tem Tem namorado, tem família e tem solteiro também Hashtag hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Mas Odin, deu ou tem? Claro que tem, ué! Gente, continua, Fernanda, como é que tá aí? Continua, padre, bastante gente participando E mulheres, a grande maioria aqui Padre, boa noite, na minha casa Somos todos adultos e bem informados Eu não falei que é um tabu? É um tabu É um tabu, os homens tem dificuldade Dificuldade Veja a dificuldade que é o outubro, novembro azul Uma dificuldade Mas tem que vencer isso Nós temos que vencer Inclusive nós vamos falar sobre isso, vai lá É o questionamento da Vandeli Ela diz assim Padre, aqui na minha casa Somos todos adultos e bem informados E não conseguimos falar sobre sexo abertamente Não entendo o porquê Ó, e não fala abertamente sobre sexo Mas a televisão fala por si só É uma traição, uma bagunça Pra não dizer putaria Porque eu não posso falar isso Mas é uma coisa É louco, gente É verdade Aí eu tô no rádio Escutei aquele caso de incesto Aí é no rádio A gente escuta as pessoas Que fazem umas coisas absurdas Mas sabe porquê? Porque você pega a sexualidade E coloca como se fosse algo sujo Algo pra viver escondido E individualizado Olha o erro Algo sujo Primeira visão Escondido Eu tenho que esconder E individualizado Dá no que dá Bom Pra falar sobre menopausa Frigidez E os seus tratamentos Nós tivemos a graça De uma ginecologista Nos conceder essa entrevista Falando sobre isso Menopausa Frigidez E tratamentos Depois Dessa entrevista Eu vou trazer a pergunta Da Fernanda Pra sexóloga Doutora Renata Hayashi Seja bem-vinda A frigidez na verdade Vem a ser a falta De apetite sexual Associado com Múltiplos fatores Então assim A falta de libido Ela vem Tanto orgânica Que daí Ela pode ser relacionada Com múltiplos fatores Que a paciente Não está satisfeita Com o próprio perfil Então é relacionado A autoestima E daí tem o fator Psicológico associado No caso da menopausa Relacionado com a falta De hormônio Que a menopausa É o marco Em que para-se A menstruação A parada da menstruação É ocasionada Pela falta de hormônio Então a falta de hormônio Faz com que diminua O desejo sexual Da paciente Tem o tratamento Principalmente relacionado A menopausa A reposição hormonal Ela pode ser um grande aliado Então o ginecologista É o melhor profissional Para direcionar Sobre essa reposição hormonal E às vezes a gente pode fazer Multifatorial Então assim Relacionado a uma boa dieta Qualidade de vida Então o exercício físico Uma boa ingesta De alimentos saudáveis Associados à medicação Sim podem ser um grande tratamento E trazer essa questão sexual Para quase a normalidade Não vou falar que totalmente a normalidade Porque momentos diferentes Na vida da mulher Mas que a gente vai aprendendo E sim os profissionais Estão direcionados Para ajudar essa mulher A se restabelecer sexualmente Obrigado doutora Hayashi Pela sua entrevista Muito elucidativa E eu volto com a doutora Adriane Mucci Doutora Adriane Eu tinha algumas perguntas aqui Inclusive um fato Segundo a publicação Recente 36% das mulheres Tem Das mulheres Só 36% Tem orgasmo O orgasmo É importante Para a mulher Desculpa Parece uma pergunta Idiota Mas é uma reclamação Muito grande Que só o homem se satisfaz A mulher não se satisfaz Mas antes É a pergunta que vem depois Fernanda Por favor A Ana Maria diz assim Ela é uma Obrigada Ela já está na menopausa E o marido não consegue entender Inclusive já acusou ela De ser De estar traindo ele Justamente pela falta de relação Entre os dois Muito obrigado Doutora Por favor Bom Vamos lá Como a doutora acabou de explicar Tem toda a parte hormonal Que faz parte da menopausa Mas vamos observar também A mudança corporal Que acontece O corpo da mulher Toma uma forma diferente Por conta da variação hormonal O nosso humor muda Pode afetar a lubrificação Na hora da relação sexual O que faz com que a relação Se torne mais dolorida E some nas causas Da falta de libido Então Não adianta É o remédio mais fácil E o mais difícil É levar as informações Para esse marido Conversar com ele Mostrar os dados Explicar que é uma fase da vida Que demanda mais atenção Que tem um monte de mudança Química Hormonal Que acontece no corpo Que acontece no humor Que acontece na forma de ver a vida Que acontece na autoestima Na imagem E que está difícil mesmo ter desejo Que vocês vão procurar um tratamento juntos Que vocês vão se orientar juntos Você chama ele para participar contigo Desse momento de vida E que aí vocês vão construindo Novas formas de se relacionar De recuperar a intimidade De troca de prazer Sexual E para além do sexual também O prazer no dia a dia Vocês se reconquistarem E se reencontrarem Nessa nova fase da vida Doutora, aproveitando o gancho A gente percebe Que tem que haver uma cumplicidade Cumplicidade no sentido A mulher está numa fase diferente Uma mudança hormonal Mas existe o chamado machismo O machismo atrapalha O relacionamento sexual E Porque eu pego muitos casos De Pasme Padre tem que ser um pouco Ginecologista Psicólogo Psiquiatra Tudo Estupro Dentro do matrimônio O que é isso? O marido chega E tem que fazer sexo Então eu já Trouxe bastante temas aqui Vamos começar falando Sobre o machismo Veja padre A gente ter esse tipo De discussão É algo muito recente É algo muito novo Há muitos séculos A gente pode usar Ditados populares Para perceber O que que corre No senso comum E tem ditados Que falam Que em briga De marido e mulher A gente não mete a colher Tem ditados Que falam Que se está casado Você tem que cumprir Com a sua obrigação E mesmo que você não queira Você tem que satisfazer Porque senão Esse homem vai encontrar Uma mulher Que vai satisfazer Ele fora do relacionamento Isso gera medo Isso gera angústia E essa discussão Que a gente está tendo É de fato muito recente Que é A mulher pode dizer não Ela deve dizer não Se ela não quer E que está tudo bem Ela não querer A grande questão É que desconforto Isso traz Quando a mulher fala não Isso Inclusive hoje É o dia mundial Do combate A violência da mulher Acho que é bom Lembrar isso também Mas é um assunto recente Que inclusive Alguns diziam Mas padre O senhor quer tratar Desse assunto O senhor vai trazendo Redivida esse assunto Eu falei Eu preciso tratar Porque as pessoas Estão de um jeito ou outro Gritando Para que seja abordado Este tema Falando sobre O orgasmo Da mulher Um assunto Assusta 36% Só das mulheres Aí a gente abre Uma porta Padre Para várias coisas Que a gente pode conversar O orgasmo Ele é muito importante Para as mulheres Como ele é Para os homens E tanto homens Quanto mulheres Podem sentir o orgasmo Mas a gente precisa Tomar cuidado Quando a gente fala disso Por quê? Apesar de todas as mulheres Virem com um aparato genital Que compõe a vulva A vagina O clitóris Grande parte das mulheres Não consegue ter um orgasmo Só com a penetração Então o primeiro ponto Que eu trago Para a gente discutir É que o sexo Não precisa ser Só penetrativo Dá para descobrir Quais são as zonas erógenas Do corpo dessa mulher Dá para estimular Dá para ter troca de carícias Dá para levar aquilo Como um momento de intimidade E como uma grande brincadeira Entre o casal Para que essa mulher Se sinta à vontade Para que ela não sinta Que ela está vulnerável Que ela está se expondo Mas para que ela consiga Se soltar E entender que ali do outro lado Tem um companheiro Tem uma parceria E aí entra o segundo ponto Quando a gente fala Que toda mulher Pode ter um orgasmo A gente tem que tomar cuidado Para ela não carregar Essa obrigação De eu não consigo Eu não estou tendo Então quer dizer Que eu tenho alguma coisa De errado Para além do biológico Tem todo um contexto social Histórico Cultural Que proibiu Essas mulheres Por muitos séculos De terem prazer Muito obrigado A gente continua depois Eu vou amar mais Diga É uma chave de leitura importante Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz Tá escutando meu filho Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz Vamos agora para os homens É, vamos falar Por quê? Falamos da menopausa Mas é preciso falar sobre isso Existe uma série de situações Que também levam o homem A diminuir o desejo sexual Eu vou contar um caso Antes Esses dias Eu atendi Um caso Vocês nunca vão saber quem é De um homem Que Ele começou a tratar mal A esposa Começaram a ter brigas homéricas Começou De alguma forma A dar repulsa a ela Distanciando Perdão Quando nós fomos conversar Em particular O problema dele era A perda Da libido De um trabalho muito grande De dizer Fazê-lo Encorajá-lo A chegar para a mulher E dizer assim O problema Eu não quero brigar com você É que Enquanto nós estamos brigados Você não me procura E Com isso Eu não preciso admitir Que eu estou com um problema De ereção Esse foi um caso Que me aconteceu E não faz muito Há situações Que Diminuem o desejo Da sexualidade Chega até Impotência Quem concedeu a entrevista Foi o urologista Doutor Juliano Scheiffer Rodo o VT Então a disfunção erétil Ela tem esse critério De uma dificuldade Para iniciar Ou para manter Uma ereção Que seja satisfatória Para ter uma relação sexual Durante toda a vida masculina Em algum momento Pode acontecer Do homem experimentar Um episódio De disfunção erétil O que eu chamo a atenção aqui É para a disfunção erétil Que acontece Reiteradas vezes Que é aquela situação Que acontece Quase todas as relações sexuais Então hoje A gente pode levar em consideração Que o paciente que tem A disfunção erétil Levando em conta Que é um problema Vascular do pênis Essa pessoa Ela merece também Uma avaliação Dos fatores de risco Para a doença cardíaca Então sempre que a gente Está pensando Num paciente que tem A disfunção erétil Esse paciente merece Uma avaliação Da saúde como um todo O segundo ponto É que a gente não pode pensar Na disfunção erétil Apenas como uma patologia De conotação Só física Só insuficiência vascular Só interferência de medicamentos A gente tem que entender Que a disfunção erétil Ela também tem um estigma Muito grande E ela tem um grande déficit Que causa na parte psicológica Da pessoa O tratamento é a gente Tentar descobrir a causa E tratar essa causa Esse sim seria o tratamento Da causa definitiva O que nós temos hoje É um arsenal muito grande Só que esse tratamento Esses medicamentos em si São medicamentos Para causar ereção Então eu gosto de brincar assim O comprimido existe Injeção, caneta Tudo isso existe Mas eles tratam Os sintomas São medicamentos Que ajudam a ter ereção Isso não necessariamente É tratar a causa Da doença Por isso Que esse paciente Merece a avaliação Com o médico Isso não seria muito fácil O paciente só compraria O remédio na farmácia Muito obrigado Muito esclarecedor Vocês viram que As duas entrevistas Tinham essa pegada De colocar o problema E de mostrar o tratamento E eu volto Com a doutora Adriane Sobre este tema Sobre a questão Da sexualidade masculina O que você gostaria De acrescentar? Que como o doutor Juliano Explicou No caso das disfunções Um tratamento adequado É sempre multidisciplinar Geralmente Não vai ser um fato isolado E a gente precisa observar Como o padre falou Em outro momento O quanto o machismo interfere Tanto para mulheres Quanto para homens Para que eles possam Se autorizar Inclusive A expor aquilo Que eles estão sentindo Para a parceria Bom Eu tenho uma pergunta Ainda sobre É verdade Que o homem Pensa mais em sexo Do que a mulher Do que a mulher Ou é mito? Se a gente Fizer um recorte E olhar só Para o caso isolado Só para o que a gente Vive hoje Isso acaba sendo verdade Mas a gente Precisa pensar O porquê disso E quando a gente Pensa no porquê Aí eu vou dizer Para vocês Que é mito Por quê? Quando a gente Pensa no tabu Da sexualidade Os homens São mais erotizados E ensinados A pensar em sexo Desde pequenos E as mulheres São mais veladas Aí de novo Eu trago um outro Dito popular Que é o Os homens São caçadores E as mulheres São caça A gente acaba Ensinando isso Segura as ouveiras Que meus bodes Estão soltos Perfeito padre É bem por aí A gente acaba dando Uma educação Em sexualidade Para essas crianças Sem perceber O que a gente Está ensinando A gente Acaba reproduzindo Então além Desses meninos Serem estimulados Desde a mais Tenha idade A pensar em sexo A erotizar As situações E as meninas Serem proibidas Através do Não toca aí É sujo É feio Senta direito Fecha a perna Tudo isso Que a gente Acaba reproduzindo Muitos homens Aprendem A se relacionar Sexualmente Através da pornografia E isso é um ato Performático Que se distancia Muito Da intimidade Do casal Muito obrigado Doutora Adriana Mousse Por gentileza ainda Nós vamos continuar A conversar Mas Gente Vamos dar uma Uma anuviada Anuviada Vamos Vamos gente Levanta do sofá Minha filha Semeando estrelas Semeio bem Semeia Olha um forrózinho lá Vem Vamos lá no forró Só não Não é quadradinho Não é mais altinho É pisadinho agora Como é que é aquela música Pisadinho Não é não Pisadinho Pisadinho Olha o Danilo Já estava pisadinho aí Vai Sabe o Danilo Senhor Eu preciso do teu carinho Porque Tá difícil andar sozinho Senhor Eu preciso da tua mão Pra mudar o meu coração Que não encontro uma saída Preciso desse amor imenso Pra cessar meus medos Consertar meus erros Mudar meu viver Me ajude por favor Eu quero encontrar a verdade Seguir os teus passos Para dissolver Pra mudar meu mundo Só o teu amor Transformar meus dias Só o teu amor Curar minhas dores Só o teu amor Teu amor Perdão Ter felicidade Ter felicidade Só o teu amor Toda esperança Que semeia estrelas Que semeia estrelas Em cada coração Em cada coração Em cada coração Em cada coração Que semeia estrelas Em cada coração Vai lá, filho de Deus Eita, coisa boa, gente A gente se diverte Eu queria fazer uma pesquisa aqui Com o senhor Uma pesquisa Tá Não, o senhor já reparou, por exemplo Que hoje, a partir de hoje Falta exatamente um mês pro Natal Ah, é verdade Então é Nat... Não, não é hoje, né? Não, não Não, daqui... Ah, tá, entendi, entendi O que acontece? Daqui a pouco começa o Advento, né? Domingo já começa o Advento Começa o Advento Você que... Ó, gente, tá na hora De você voltar pra igreja, meu filho Ah, mas eu tenho medo De pegar Covid Mas pra ir pro mercado Pra quitanda Pra ir na feira, vai Mas pra igreja não vai Ô, tô sabendo Eu quero saber Quem que já tá Desempacotando as coisas Pra fazer presépio em casa É verdade Ó, oportunidade maravilhosa, hein? Bem lembrado, Manzotinho Gostei que você entrou Na questão da sexualidade Você é muito pequeno Mas que você tá dando Essas dicas boas Gente, tá na hora De você desmontar A minha já faz tempo Eixi Eu mal espero terminar Dia de finados Eu já boto as coisas Pra fora das caixas Mas Tá na hora De você fazer uma catequese Com teu filho Armar a árvore de Natal Colocar o presépio Contar historinha Se preparar pro Natal Já que tá todo mundo em casa Então aproveita E faz tudo de um mundo junto O presépio É isso aí, ó Por falar nisso Tem até minhas primeiras Primeiras histórias da Bíblia Que tem o nascimento de Jesus Pra você contar pra criança Valeu, Manzotinho Valeu, valeu Participação interessante Gente Eu vou pedir falo Eu volto conversando Com a sexóloga E volto também falando Sobre saúde sexual Como ter saúde sexual No casamento E sobre a restauração Na vida conjugal Vamos lá, ministério Vamos lá Vamos lá Bendirei 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 ao Senhor 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 Bendirei o Seu nome